Estamos a falar de uma coligação, Alternativa 21. Como é que nasce esta coligação? Como é que se define? Sim. O Partido da Aliança decidiu, tal como o Partido da Terra, desta vez irem coligados às eleições. Curiosamente, tanto o MPT como o Aliança, e falo mais pela Aliança, mas o MPT também, nascem do espírito daquilo que foi a fundação da AD nos anos 70 também. Ou seja, quer Gonçalo Riberteles, que fundou o MPT, à época da AD era presidente do PPM, que era Santana Lopes quando fundou o Aliança, foram partidos fundados no sentido de que era necessário agregar uma alternativa de direita humanista, no caso do Aliança, personalista, e no caso do MPT como a vertente da ecologia e do ambiente mais forte. O que não deixa de ser curioso, quando chegamos a este ponto, entendermos que é necessário haver à direita uma alternativa com quem se pode falar, com quem se pode conversar. E, portanto, decidimos juntar estes partidos de centro-direita e direita, nós mais direita, o MPT mais ao centro, para se criar uma alternativa de centro-direita com a qual se pode falar. Acredita que como alternativa 21 é possível eleger deputados da Assembleia da República? Sim, os resultados que nós tivemos há dois anos foram fracos. A nossa aposta neste momento é, evidentemente, chegar ao Parlamento. E a nossa aposta mais forte é, evidentemente, eleger em Lisboa o nosso cabeça de lista, o doutor Nuno Afonso, como deputado da Assembleia da República, e tentarmos todos nos círculos eleitorais.